E o Inquebrável lutam pela segunda, próximo aos sócios, firme e fácil o Listador, vários cobros de vantagem, cá por fora o Inquebrável lutam com o Atel Chuí pela segunda, cruzam a faixa final, primeiro para o Listador, o segundo está entre Atel Chuí, Inquebrável depois, Kibor, Letre de Cachê e os demais. Anunciamos a vitória de Listador número 1.